Eu levo a vida cantando, tocando minha boiada Mas não me deixo prender, pelos amores da estrada Tenho meu cavalo banho, Matungo de boa era Ele me leva aos braços, de quem chorando me espera Avança, Matungo, avança, joga poeira no ramo Hoje eu quero dormir, nos braços de quem eu amo Avança, Matungo, avança, joga poeira no ramo Hoje eu quero dormir, nos braços de quem eu amo Tenho além de um revólver, um cão valente amigo Em cada tombo da estrada, ele está sempre comigo Depois de entregar o gado, quero rever minha terra Porque meu bem me espera, lá na porteira da serra Avança, Matungo, avança, joga poeira no ramo Hoje eu quero dormir, nos braços de quem eu amo Avança, Matungo, avança, joga poeira no ramo Hoje eu quero dormir, nos braços de quem eu amo Avança, Matungo, avança, joga poeira no ramo Hoje eu quero dormir, nos braços de quem eu amo